Olá, estudante! Se você é suzanense e está regularmente matriculado em instituições públicas ou particulares reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura e atende ao perfil socioeconômico exigido pelo programa, você pode solicitar seu passe livre estudantil. Antes de iniciar o cadastro, acesse www.suzano.sp.gov.br barra passe traço livre e consulte com atenção a quem se destina o programa, quando e como solicitar, os documentos necessários e toda a legislação vigente. Depois clique no botão vermelho para inscrições e consultas. Na próxima página, insira seu número de RG e inicie o novo cadastro. Siga informando os seus dados pessoais, os detalhes do curso e do seu endereço. Ao concluir este passo, se atente às instruções e não se esqueça de clicar no botão azul no fim da página para salvar e depois imprimir o formulário. Somente assim suas informações serão computadas. Imprima, tenha em mão seu formulário e siga o passo a passo para preencher todos os campos junto à direção da escola. Agora já é possível consultar seu cadastro e checar os status, as observações e a documentação pendente. Clique no botão verde para enviar e anexar documentos. Na página seguinte, escolha seus arquivos e envie todos os documentos solicitados. O material será analisado. Confira os status do seu cadastro. Durante o período de análise, verifique a necessidade de um novo envio da documentação. Caso seja necessário, você terá oportunidade para corrigir. Após essas etapas, você deverá consultar o resultado da sua solicitação no ícone principal Inscrições e Consultas. Se você ainda tem dúvidas sobre o programa, não se esqueça de checar o ícone Dúvidas Frequentes na página principal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4744 6084. Basta você sempre.